O grande amor de meu Jesus Por mim morrendo sobre a cruz A perdição pra me salvar Quem poderá contar Quem pode o seu amor contar Quem pode o seu amor contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar O cálice que Jesus bebeu A maldição me padeceu Tudo por mim Tudo por mim Pra me salvar Quem poderá contar Quem pode o seu amor contar Quem pode o seu amor contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar Quem poderá contar A zombaria tão cruel A cruz sangrento O amargo ver O amargo ver Ele sofreu Ele sofreu Pra me salvar Quem poderá contar Quem poderá contar O amor contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar Quem poderá contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar Quem poderá contar O grande amor do Salvador Quem poderá contar Aleluia 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 Aleluia